abrem-se as cortinas dos artistas entram em cena Marcos Correio, o Superboy, o Golden Boy, o Alone in the Dark, o menino de ouro da Suno de Fundo Imobiliários. Tá uma bagunça aqui que vocês não têm noção, mas vai dar tudo certo, vai ter uma final. Tem um time aqui, tem mais ou menos umas, contando umas 45, 47, tem mais ou menos umas 52 pessoas assistindo. Tá uma tensão aqui, mas vai dar certo. Começando o primeiro confronto, CPTS, qual que é o fundo? E MXF, né? Muito bem, CPTS, fundo da Capitânia, fundo de recebíveis imobiliários, muita gestão ativa. E o MXRF, que também é um fundo com bastante gestão ativa. Tem uma pimentinha ali de permutas, de desenvolvimento imobiliário, mas essencialmente são fundos correlacionados, certo, Marcão? Exatamente. E o único ponto que a gente poderia colocar como uma diferença um pouquinho maior entre eles é que o CPTS tem uma porçãozinha ali em fio um pouco maior que o MXRF. Acho que ele tem alguma coisinha, quase nada, mas o CPTS já tem uma porção um pouco maior. Exatamente, exatamente. Então é uma coisa que nós, assim, nunca vamos encontrar um fundo perfeitamente igual ao outro, né? Tem um pouquinho de permutas, outros tem um pouquinho de fundo imobiliário, é meio fofe. Mas o MXRF também tem um pouquinho de meio fofe, né? Então, naturalmente, aí os gestores. Um abraço ao Pedro Conca do CPTS, um abraço ao Tremazete do MXRF. Vamos ao confronto, como nós falamos na abertura, nós não sabemos os resultados, então vai ser surpresa para todo mundo. Acredite se quiser. Estamos falando a verdade ou não estamos? Olha, detector de mentira. Pô, detector de mentira, ver se nós estamos falando a verdade ou não. Sabemos o resultado? Marcão, você não pode rir, Marcão, porque senão o pessoal vai achar que nós estamos mentindo. Agora, fala a verdade. Estamos falando a verdade. Acredite, olhe no meu olho, não acredite nesse rapaz. Acredite em mim, que sou. Estou aqui para trazer os resultados. Tenho 30 anos de futebol, já narrei jogos, corrida de cabelo, de tudo. Vai lá, Marcos. Então, como a gente falou no começo lá, só para deixar claro também sobre uma questão de como os dados surgiram, só para deixar fecho também na memória das pessoas. A gente usou um filtro de dois anos e foram os dados até junho de 2021. Por isso que vocês podem ver alguns indicadores um pouco diferentes. Isso é importante. A gente também está gravando com antecedência, então dependendo de quando sai esse vídeo, pode ter algumas diferenças. Então, lembrando que é um período de dois anos e terminou em junho de 2021. Isso é muito importante. Então, vamos ao primeiro indicador, rentabilidade. Rentabilidade. Então, é o quanto os fundos valorizaram, incluindo os rendimentos que eles pagaram no período. O CPTS-11 conseguiu 16,55% de rentabilidade nesses dois anos. Cota mais renda. Cota mais renda. E o MXRF chegou perto, mas foi 11,42%. Então, o CPTS leva essa daí. Olha o novo. Olha o novo. Olha o novo. Olha o novo CPTS, né? Exato. Vamos lá. Próximo indicador. Esse indicador é o bom, hein? Exato, exato. Esse PVP médio. Então, a gente olhou quanto tempo que eles passaram a negociar em determinado PVP, que é preço sobre valor patrimonial. Então, o CPTS, ele teve um PVP médio de 1,06 durante esses dois anos. E o MXRF, bem perto, levemente acima, 1,08. Então, MXRF leva essa. Ou seja, o mercado percebe mais um pouquinho de ágio no MXRF. Ou seja, por isso que ele leva esse ponto aí de certo. Esse aí, acho que a gente poderia até chamar de um indicador, talvez, de popularidade, né? O quanto as pessoas estão dispostas a pagar mais caro. Ou, vou até melhorar, o indicador de ansiedade. Ou isso também. Mas vamos lá. Acho que esse indicador, nesse confronto, talvez até seja levemente desleal, porque o MXRF é o rei dos cotistas. É o top, né? Exato. É o coringão dos imobiliários. É o que mais ganha a torcida no Brasil, o que a gente está falando. Ah, isso também, né? É o Flamengo, com certeza. E você, para que time que você torce? Então, comenta aqui que você vai ver que vai ter muito mais corintiano no comentário aqui do vídeo. Eu tenho absoluta certeza. Então, o MXRF é golaço, né? Golaço. Fala o número para o pessoal aí. Então, indicador de cotistas novos. Quantos eles ganharam nesse período? O CPTS ganhou com 87.659 cotistas nesse período. E o MXRF, meros 340.771. Ou seja, uns 5, 4, 5 morumbis aí. Atropelou. Veja a capacidade aí. Pedi para o pessoal. Produção, produção, fala aqui no meu ponto aqui. Ô, produção, fala no meu ponto aqui. Quantas pessoas cabem no morumbi? 66 mil. Agora, de matemática, você sabe, não é? 340 mil dividido por 66 mil. 5 e pouquinho. Então, o MXRF ganhou 5 e pouquinho nos morumbis. Tá certo? É bastante. É bastante. Então, 6 e taqueral. Vamos seguir, porque o jogo só acaba quando ele termina. E o próximo indicador... Ah, Marcão, você não está ruim de tudo no futebol. A gente tenta, né? Nem tudo está perdido. Crescimento de liquidez. CPTS, 448%. 0,03% para crescimento de liquidez durante esse período. E o MXRF já era um fundo líquido. Ele aumentou, então, 104,17% no período. Gol do CPTS. Então, o CPTS tomou ali... Gente, o negócio está... Mas agora... Aí você vê, né? O fundo ganhou mais cotistas, porém, o CPTS... Os MXRF mais cotistas, o CPTS mais liquidez. Curioso. E vamos para a questão de rendimentos. Vamos entrar um pouquinho em polêmicas agora aqui. Agora começa. Deixar o jogo mais interessante, né? Agora começa. Então, vamos lá. No período, o CPTS teve um aumento de 26,80% desse rendimento. Então, se você olhar no começo do período e olhar no final, nesses dois anos, ele teve aí um aumento de quase 27%. Sim. Já o MXRF teve uma queda de 16,28%. Então, o CPTS teve um aumento. O MXRF teve uma queda. O CPTS teve uma queda. Então, se a gente acionar o VAR, vai ser um contra o outro. Vai dar na mesma. Então, gol do CPTS virou logo aqui. 3 a 2. Vamos ver como é que vai ser aqui. É, ainda tem mais alguns. Vamos lá. Taxa média de emissões. Esses fundos fizeram várias emissões. De que ambos têm mais de 10 ou quase 10 emissões. E na média, nas últimas 3 emissões, o CPTS teve uma taxa de 3,09%. É, levemente na média de hoje em dia. E o MXRF, 3,49%. Certo. Então, por um pouco, o MXRF perdeu. E os dois fazem mais na XP, né? Que normalmente é o coordenador líder. E o MXRF é da XP, né? Pois é. Então, ficou aí. O MXRF ficou perdendo desnecessariamente. Inclusive, considerando o tamanho da base de cotistas desse fundo, com seis desse fundo, ainda assim precisa ter uma taxa de distribuição bem grande. Exatamente. Então, gol do CPTS. Então, vamos ver a eficiência de custos. Então, peraí. Só para eu ter 4 a 2. Eita, está ficando difícil para o MXRF, hein? E aí, ah, de MXRF. Vamos lá. Eficiência de custos. CPTS tem uma eficiência, ou deseficiência no caso, de 43,20%. Enquanto o MXRF tem 15,55%. Gol do MXRF. Gol do MXRF. Bem mais eficiente. Se bem que o CPTS tem também alguns custos aí de impostos justamente pela gestão ativa. Mas aqui é meio polêmico isso daqui, né? Porque, de repente, o custo está um pouco mais alto justamente porque paga mais... Quanto que está o placar? 4 a 3. 4 a 3. Então, agora, a chance de quem? Do MXRF empatar. É, vai empatar. Vamos ver. CPTS, taxa de administração e, de novo, inclui gestão também, 1,05% ao ano. CPTS. CPTS. E MXRF? Vai empatar. 0,9%. Agora eu falei. Ou do MXRF. É, eu falei uma coisa. Agora eu vou falar o contrário para vocês verem como é que a gente está justo aqui. O MXRF realmente, às vezes, tem uma taxa de distribuição mais alta, mas a taxa de administração dele é uma das mais baixas do mercado, capite? É. Não é? É isso. É uma das mais baixas. Então, está vendo? Nem tudo é perfeito. Nem esse rapaz é perfeito. Quais são os seus defeitos, Marcos Correira? Pronto. E agora? E agora é o último e fim. Nossa! Não, espera aí. Para, 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 para. Para, para, para. 4 a 4. Por isso que eu estou falando, gente. A gente não combinou isso aqui. A gente não fez. A gente tem uns dados aqui. A gente está descobrindo juntos. 4 a 4. E a gente está começando. Esse aqui é o primeiro jogo. Já estamos começando com uma emoção. A emoção. Isso aqui é melhor que forma do mundo. Sua televisão. Então, último indicador. Dinheiro em caixa. Então, a gente vai ver qual dos dois fundos passou mais tempo. Ah, mas esse é compartilho, velho. O que é que é compartilho? O Caio Conca, eu brinco com ele. Ele vai estar assistindo. Eu brinco com ele porque eu falo que ele é formador de mercado. Ele compra, vende, compra, vende. Olha lá. CPTS 5,35% de caixa na média durante esses dois anos. MXRF, infelizmente, 11,52%. Caio Conca, se você der 3 bilhões para ele, ele gasta em um dia. Mas isso daí é uma eficiência na hora disso. Então, CPTS. CPTS levou essa uma briga difícil. Difícil. Jogo disputado. A Andrea Mazetti, não fique triste. MXRF raspou. Raspou. E é isso aí. 4, não. 5x4. Puxa vida. Mas começamos bem, hein? Começamos bem. Dois fundos bem populares. É isso aí. Muito bem, Marcão. Não precisa de tirateima, não precisa de VAR, não precisa de... Jogo limpo. Sem muitas faltas. Não teve gol de mão, não teve faltas. O juiz mandou bem. Boas avaliações. Tudo certinho. Não entendi bem. Exatamente. Então, tá bom. Então, fechamos. Até o próximo jogo, então. Valeu, pessoal. Então, até o próximo jogo. Lembre-se, mais uma vez, de pegar aqui embaixo a planilha de fundos novidades, e-book de... Isso, é. E-book de fundos novidades, tudo disponível aqui para vocês. Até o próximo jogo. Fecha-se as cortinas. Ábrem-se as cortinas, os artistas entram em cena, porque temos... E-book de fundos novidades, o carbo-dundos da década de novinha, que atropelamos... Comência, falta de futebol. Negócio, não é? Segue o jogo. Ah, gostou, hein, Marc? Rafael Selegal, se você não tivesse comprado um café, um café a mais para o seguro, o senhor ganharia esse indicador?